Música Carlos tentou o passe, Quinones ganhou na raça na vontade, bateu pro gol e ela vai pra fora Dando oportunidade pra essa meninada Olha o cruzamento na área, o toque de cabeça do Cauê, ela vai pela linha de fundo Reginaldo, manda essa bola dentro da área, o toque de cabeça pra trás, o goleiro pegou, largou Olha a chance do Corinthians ainda, o salve em cima da linha, o time do Palmeiras Vamos pra cobrança, Pedro Acácio no capricho, ela explode na trave Do Palmeiras, tirando da barreira e ela explode na trave Vai pro pé esquerdo, ajeitou, bateu pro gol, ela pega na rede pelo lado de fora Cauê, entrou na área, olha a chance do gol do Corinthians O Leandro pega e põe pra fora Daniel Marcos faz o cruzamento, olha o toque de cabeça do Reginaldo, ela vai pra fora Palmeiras voltou pro jogo, ainda sem uma grande oportunidade dos dois lados Olha a falha, olha o gol Gol Tem essas coisas, a bola recuada e olha aí o goleiro Leandro Deixou ela passar e ela morre no fundo da rede O Corinthians está na frente Pra lamentação do time do Palmeiras, o Corinthians tem um, o Palmeiras tem zero Isso não foi nem numa marcação, pressão, foi numa fara individual e vem mais Corinthians aí Vem mais Corinthians, Cauê do jeito que ele gosta, chama no mano a mano Passa o pé em cima dela, que bola, Matheus Araújo na cara do gol Ele bate pra fora E tá ali, levantamento vem de novo, fechado, toque de cabeça Gol Deixar tudo igual o Michel Subiu bem demais No meio da área corintiana você revê o cruzamento aí, fechado Olha como sobe o Michel, ela ainda desvia e trai o goleiro Iago O Palmeiras deixa tudo igual aos 32 minutos Vem com o Robinho Armou o toque, colocou na frente Daniel Trouxe pro pé direito, ajeitou, bateu pro gol Iago, grande defesa Esse ele foi buscar, você veja o Daniel Clareou, bateu pro gol Olha o Iago de mão esquerda Lá vai Pedro Bicalho O capitão do Palmeiras vai pra bola, bateu E é gol Gabriel Araújo contra o goleiro Kaique agora Concentrado, camisa de número 13 do Corinthians Gabriel Araújo vai de pé, canhoto Bateu, defendeu o Kaique Partiu o pé direito nela e o gol A expectativa no ar, segunda cobrança do Corinthians Agora muito concentrado, jogador do Corinthians Kaique no centro do gol A batida, Kaique Defende a segunda cobrança, o goleiro do Palmeiras Agora sim, Ramon Rocha, ele vai de pé direito E o gol Muito concentrado também, a expectativa mandaca bateu E o gol do Corinthians Vai pra cobrança Agora sim, ele vai de pé direito nela Bateu pra fora Bate pra fora, mantém viva a esperança pro torcedor do Corinthians no jogo Vai pra bola, Eduardo Tanque Ele vai pra bola de pé, canhoto Encheu o pé, Kaique O Palmeiras é o campeão paulista sub-20 no ano de 2020 O Palmeiras vibra muito O Palmeiras comemora fora de casa Faça festa, torcedor do Palmeiras O torcedor do Palmeiras vai fazer a festa com a gente aqui na FBFTV Atenção torcedor do Palmeiras A festa é sua Parabéns, Palmeiras Campeão paulista Do campeonato paulista sub-20 Sociedade Esportiva Palmeiras Faça sua festa, torcedor do Verdão Os meninos do Verdão Escrevem seus nomes na história deste time sensacional A festa é uma maravilha